E fala rapazes, é o seguinte tropa, eu estou aqui com mais um GTA Polícia pra você do estado do Rio Grande do Sul, beleza tropa? Essa semana que vai vir agora vai ser mais GTA, não vou dar spoiler, mas vocês não estão vendo ai Provavelmente essa semana eu vou estar viajando, a partir do dia 14, só que eu não vou estar mais presente aqui Mas possivelmente eu vou deixar dois vídeos ai pra enviar pra vocês, o youtube vai enviar sozinho, beleza? Já programado é pra enviar, mas eu vou voltar dia 2 de agosto, beleza tropa? Então é o seguinte, hoje o GTA Vibrando Sul né, vou pegar uma moto aqui pra levar pra gente lá na beligacia Beleza rapaziada? Para escolher a moto é você apertar sete, beleza? Moto Vou pegar essa aqui ó Beleza rapaziada? Antes de ligar aqui ó, deixa o like, se inscreve no canal, beleza rapaziada? Se inscreve no canal Comenta, comenta também Beleza? Deixa o like ai, tá ajudando muito o canal, me incentivando a gravar mais GTAs pra trazer pra cá Provavelmente quando eu estiver chegando de viagem, eu vou trazer mais GTAs top, beleza? Então quem não me segue no Instagram, segue lá naquela minha avó Eu vou estar postando muito vídeo lá no Instagram, porque eu não vou levar o PC pra gravar vídeo Beleza? Estamos chegando na beligacia Estamos chegando na beligacia Na frente, chegando na beligacia aqui Pega! Quatro peleão aí Aqui A moto é nervosa ó Ó, ó Ih, acho Beleza, estamos chegando na beligacia Qualquer beligacia do mapa funciona, beleza? Qualquer beligacia do mapa Lembrando, quem quiser saber como é que se instalar esse GTA Vai estar nos cards aqui Nos cards agora Vem aqui em cima Um vídeo que eu ensino A instalar Lá do Polícia de Santa Catarina Né? Tem uma parte do vídeo que eu ensino a baixar, beleza? Então vai lá Pula a parte do vídeo Pra que você Eita! Sem querer aí Então Chegando aqui o CF8 Vai aparecer o checkpoint Você vai entrar no checkpoint Entra Você escolhe essa skin Todas estão modificadas Todas estão modificadas Lembrando Que os prédios das skins das viaturas Vão estar aí Vão estar aí Nos arquivos do jogo, beleza? Eu vou deixar O site Que eu peguei Todas essas skins das viaturas Aí Nos comentários fixados Aí ó Todas As skins Vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui A primeira aqui As viaturas também Então Todas elas ficam Pra brigada militar Aí ó O deck pro civil Lá do Rio Grande do Sul Eu espero né É gaúcha É gaúcha É do Rio Grande do Sul Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó O choque Esse aqui não sei qual a avião Mas a da brigada militar Tá aí Não achei o avião O avião não O helicóptero Beleza Não achei o helicóptero Pra selecionar as aviões Você aperta N Ou o scroll do mouse As aviões estão todas modificadas Todas estão modificadas Beleza rapaziada Você entra aqui Aí ó Pra ligar o Tiroflex Você aperta F12 Tá vendo lá? Tá ligado Pra configurar F11 Aí ó Aí você usa as setinhas Pra cima e pra baixo Pra navegar Eu vou rodar essa última aqui ó Aí pra selecionar Você aperta N Segura pressionado Ó Aí ó Já mudou lá Tá vendo? Mudou Pra desligar o Tiroflex É F10 F10 de livre Tiroflex Pra ligar o rádio É F9 Pra desligar também É F9 Pra forçar a chamada É F6 Pra aceitar a ocorrência É N Pra negar Quer dizer N E pra aceitar É Y Beleza? Você aperta no J Ó Você aperta no J Vai vir 3 trenes Beleza? Eu vou Apertar aqui 3 vezes Vocês vão ver ó Beleza? Eu vou escutar o F3 trenes Pode ligar e aperta F10 Beleza? É É Galera Esse jeito tá muito top galera ó Eu não sei qual a versão do digital em Rapaz ah Eu esqueci Qual a versão desse jeito Deve ser a versão V3 Deve ser V3 a V4 Não sei Eu V2 sei lá qual é Vai tá no título Beleza? Eu vou pegar lá na viatura Você vai lá na viatura Aperta a letra E Escolha a sua A Vou pegar essa aqui ó É MBL Ela fica nas costas Beleza? Fica nas costas E pra você abordar um pedestre Você mira nele Aperta a letra E Aperta a letra E Vem aqui atrás Aperta uma bolinha Aí você pode conduzir Se é uma viatura Ou deixar o supertor Eu vou deixar ele ir Porque ele não fez nada Pra botar carro É simples também Vou mostrar pra vocês aqui Cadê? Tá? Pega Deixa eu botar um carro aqui Deixa eu botar um carro aqui Ó Tira a letra do carro Aperta contra Do lado esquerdo Do teclado Ó A direita A direita Aí ó Vai naquela bolinha lá ó Essa bolinha aqui Pega uma Que a cara ele fuja Você vai atirando pelo já É Vocês Não vão aparecer as opções Não vão aparecer Mas você já sabe né Aí ó Z G de mal suspeito Z MDC Ó Tá válido Tá certo Aí Tá rasqueira Ó galera Eu atirei porque eu não posso corretar ali agora Eu tô gravando Peguei aqui Então aí vocês viram aí Beleza rapaziada É basicamente sair do GTA É as viatruzes Vocês vão ver Aí na game play Beleza G de mal suspeito Tá doido Ó Ó Ó a sirene do H Top de mais essa sirene galera ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá ligado eu gostei muito dessa sirene Se tiver travão no jogo é por causa do gravador Beleza Cai o FPS FPS Um pouquinho aí beleza É Tem favela Não vou mostrar mais tem favela Eu já mostrei todos os vídeos Beleza Então é isso pessoal rapaziada Basicamente é o GTA Quem quiser saber como é que baixar Tá nos cards lá que eu falei Ou procure aí no canal O Jeitado da Polícia Santa Catarina V4 Eu acho que é V4 Deve ser V4 Aí lá tem uma página do vídeo que eu ensino a gente lá beleza Se você colocar aí você tá do canal Então é isso Valeu 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 V4 Ev makers E aí V4 V5 V5 E aí V4 V5 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 V6 V5 V6 V5 Se inscreva no canal Se inscreva no canal